Olá, aqui é o professor Rafael Soares, educador físico e mestre em Educação Física pela Universidade de Lausanne, a Suíça. Eu vim aqui hoje conversar com vocês como professor e coordenador do curso de pós-graduação em Fitness e Saúde. Esse curso, ele iniciou há cinco anos atrás e nós já formamos diversos profissionais que hoje são especialistas e líderes de mercado para poder trabalhar nesse universo que nós temos aqui, que é a academia. E eu não estou aqui só para poder mostrar a academia, porque aqui é a nossa sala de aula. O nosso curso é 100% presencial, são 360 horas e não são palestras, nós trabalhamos de fato com o curso. Você terá contato com os melhores professores e pesquisadores do nosso país, da área. Nós contamos com nomes, por exemplo, como Tiago Mata, Léo Mata, Belmiro de Sales, Alex Souto Maior, Ramir Estibana, Gustavo Barquilli, entre muitos outros. Eu te convido a conhecer todos eles no nosso site e você pode ter certeza que ali nós teremos muita ciência e muita prática. Porque o conhecimento mudou, a educação física mudou, o mercado a cada dia se torna mais competitivo, mais tecnológico e a gente precisa se preparar para poder fazer parte dele e ser um líder de mercado. Então eu te convido a fazer parte desse time também e estar conosco no nosso curso de pós-graduação em Fitness e Saúde. Um grande abraço e a gente se vê na nossa sala de aula, porque o conhecimento nunca para.